Fala galera, beleza? Pessoal, vocês aí que seguem o canal do Socatinha, vocês tenham paciência aí um pouco porque ele tá com problema técnico lá na internet dele. Então, é isso aí, vou deixar aqui o link do canal dele na descrição desse vídeo, vocês dão uma olhadinha lá. Também vou tá deixando o link do canal do amigo Elias, ok? Dá uma força pra eles lá também, pessoal. Galera, vamos ter um pouquinho de paciência aí com o Socatinha que ele já tá providenciando lá resolver esse problema técnico da internet dele e já já ele vai tá de volta aí, né? Postando aí os conteúdos. Ele não colocou conteúdo por esses dias porque ele tá com esse problema, né? E infelizmente é demorado mesmo quando acontece isso. Então, é isso aí, já já ele vai tá de volta. Tô fazendo esse anúncio aqui, vocês que acompanham ele, tem gente aqui no meu canal que acompanha ele e tenha paciência aí, galera. Que problema técnico quando acontece assim na internet é chato, né? Demora um pouquinho. Então, é isso aí, beleza? Galera, aqui é minha lumináriazinha. Então, eu tô fazendo aqui o seguinte, olha só, ela tava aqui, vocês vêm que essa plaquinha tava aqui, não capacitou bem aqui nessa posição, mais ou menos aqui, né? Que tava. Então, fiz o teste com ela e a bateria que não chegou em 2.4, esse módulozinho automaticamente ele fez o corte, né? É como eu já havia falado antes. Esse módulozinho aqui, esse aqui é o PT4056, ele faz o controle de carga e também faz o controle de descarga da bateria, fazendo com que isso a bateria não venha descarregar, além do permitido aí, certo? Então, aqui pessoal, eu fiz essa sombrinha, já tinha feito esse outro aparelho aqui, ó, tá vendo? Essa sombrinha aqui, ela é um pouquinho menor, olha só, ela é menorzinha, tá vendo? Aí, se você olhar que ela é menorzinha, cabe até dentro dessa outra aqui, ó. Mas, é isso aí. Então, assim, eu resolvi fazer essa sombrinha aqui, resolvi fazer essa parte aqui, porque fica melhor, né? Fica bacana assim. E aqui eu fiz o... O tripézinho aqui, o pedestalzinho aqui, feito de um fio, não é arame, mas você pode usar um pedaço de arame. Não é bom que o arame seja muito duro, galera, entendeu? Então, fica muito excelente e bacana. Peguei esse pedacinho de fio aqui, ó, é um pedaço desse fio de carregador aqui. Talvez vocês querem saber que fio é. É daqui, galera, ó, desse pedacinho aqui, desse carregador que não presta mais. Aí, eu vou aproveitando aqui e cortei o pedacinho aqui, um pedaço suficiente do fio que dá, né? Pra chegar até aqui, então, tranquilo. Passei ele aqui por dentro, aqui, ó. Fiz um furo, tá aqui, porque aqui agora eu vou fazer a ligação dessa plaquinha. Essa plaquinha de LED, ela vai ficar lá dentro, né? Vou fixar ela com cola quente, mas eu vou logo fazer aqui a ligação, a parte elétrica aqui. Então, vocês vão ver como é que vai ficar aí. Então, tá aqui o LEDzinho. Eu fiz um teste aqui, eu tava fazendo teste, tava funcionando tudo certinho, ó. E tá, ok. Agora eu vou pegar esses fios aqui, ó, com cola quente, eu vou... Eu vou fixar bem ele aqui, ó. Deixar ele preso na madeira, né? Pra ficar bonitinho aí o projeto. Pronto, galera. Tá feita aí a ligação elétrica do LEDzinho. Tá lá dentro, tudo certinho. Vou olhar aqui quanto é que tem na bateria. Ó lá, 4.2. Vou olhar... Eu vou ligar ele pra gente ver quanto que vai tá mandando pra cá. 4.0. Tá vindo aqui pra cá, né? Tá vindo pro capacitor. Que tô medindo aqui, ó. Antes do diodo. Agora, depois do diodo. Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar aqui. Deixa eu ver aqui novamente, né? Acho que deu um errozinho ali, mas deixa eu ver aqui se vai marcar agora. Então tá marcando ali, ó. 0.8.5. Aqui em cima do capacitor, né? O capacitor. Tá mandando aqui pro LEDzinho. Bom, eu não entendi esse zero. Não sei de onde veio. Olha só de novo, ó. Não sei de onde veio esse zero, mas... É isso aí. É o capacitor. E antes do diodo. Tá vindo isso aí, ó. Tá vendo? Ali é a bateria, ó. Eu vou agora medir a bateria. 4.1. Tá vendo? Então é isso aí. Aí a pergunta aí. Quanto que tá drenando aí da bateria? Quantos amperes? Eu não sei falar pra vocês porque eu tenho que dessoldar esse fio aqui. Eu tenho que saltar esse fio e colocar o multímetro aqui, né? Pra gente ver. Pra gente fazer um cálculo. Pra gente chegar na potência em watts desse LED. Aí você... Aí você faz o quê? Você pega o multímetro. Você vai pegar... Vou dar uma dica aqui pra você, viu? Você vai pegar o multímetro. Vai colocar na escala de ampere. Na escala de ampere. 10 ampere. Você vem aqui no multímetro, entendeu? Coloca na escala de medição de ampere. E aqui no sistema. O multímetro. Aí você vem aqui. Solta esse fio. Aí você põe uma das ponteiras do multímetro. Uma das ponteiras você vai vir aqui, ó. Com positivo. E a outra ponteira nesse fio. Né? Aí vai registrar aqui os miliamperes. Aqui não vai consumir muito. Vai consumir negócio de 0, alguma coisa, né? 0, lá vai o trem. Então, aí você faz o cálculo aqui. Vai chegar na potência em watts. Quanto que isso aqui tá consumindo. Eu não vou fazer isso. Né? Fica para um outro vídeo. Mas isso aí nem precisa fazer. Isso é besteira. Entendeu? É só pra você ver aí realmente. O... Quanto que tá drenando da bateria, gente. Porque tem muita gente que fica curiosa. Ah, quero saber quanto que tá drenando aqui da bateria. Beleza. Então você faz isso aí. Entendeu? Solta esse fio. E pega o multímetro. E aí você vai e faz a medição. Aí você vê quanto que tá drenando a sua bateria. Certo? Então tá aí, ó. Você pode pegar também aqui, ó. Você pode pegar aqui também. Essa... Essa... Essa madeirinha que você pode tá pintando. Eu não pintei. Eu deixei assim mesmo. Então é isso aí, galera. Olha só. O módulozinho tá aqui. Olha só. Vou botar ele pra carregar pra vocês. Deixa eu pegar aqui o carregador. Pronto. Coloquei o carregadorzinho. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui o carregadorzinho. Esse... Esse carregador aqui, galera. É que tá carregando o meu celular. Ele passa aqui por trás, ó. Tá vendo? E vem aqui, ó. Tá no meu celular carregando. Aqui a bateria tá 13%, né? Então tá carregando aqui o módulozinho. Olha só aí, ó. Tá ali. O ledzinho vermelho. Quando ela fica a carga total aí, ela desliga. E liga o azul. Só isso mesmo. Entendeu? Galera, eu fiz um testezinho aqui. Mais uma vez aqui. Eu vou repetir. A bateria chegou em 2.4. Ela cortou. E o... O led desligou, né? O led apagou, na verdade. Então, galera. Eu já perdi muitas baterias. Já perdi aí em faixa de 12 células. Porque não tem um sistema de proteção. Bem ali, ó. Se você observar ali, ó. Tem umas que não prestam. Vai pro lixo, ó lá, ó. Lá, tá vendo ali, ó. Aquelas vão pro lixo. Que não prestam. Quer dizer. Jogar no lixo não. Aqui não pode, né? Ali vou jogar... Vou entregar pra um rapaz. Que ele faz essas coletas. E leva pra um lugar aí seguro. Eu não sei onde é. Mas, enfim. Na natureza, você não pode jogar essas baterias. Aqui, ó. Não faça isso, entendeu? É... Não é recomendado. Coloca na sacolinha. Entrega as pessoas competentes. Que faz essa reciclagem aqui. Então, é isso aí, galera. Olha só. O projetorzinho ficou da hora aí, ó. O meu ladrãozinho de joule. Ladrão de joule iluminária, né? Na verdade. Tá aqui, então. Montei a sombrinha aqui. Ficou show de bola. Top de linha mesmo. Tá vendo aí? Então, ele tá carregando. Não sei quanto tempo vai demorar pra desativar aqui. Mas, assim. E a bateria tá carregada. Então, se ela já tá carregada aqui. Eu já fiz a carga. Antes de eu gravar esse vídeo. Eu já tinha colocado ela pra carregar. Mas aí... Ela vai... Ela baixou um pouquinho, né? Então, ela vai... Daqui a pouco vai desativar aqui. Talvez vocês até vejam aí no vídeo. Eu não sei. Vai dar tempo. Se eu não finalizar logo aqui esse vídeo aqui. Vocês vão ver aí. E aqui... É o... É o toroidzinho. Tem gente aí que pode perguntar quantos metros tem aqui. Quantas espiras. Quantas espiras eu não sei. Eu não contei. Mas... Aqui tem dois metros de fio. Entendeu? São dois pedaços de fio. Cada um deles aqui tá medindo um metro. Aí eu fiz o enrolamento. Nesse toroidzinho. Nesse toroidzinho. Nesse toroid aqui eu retirei de fonte ATX. E aí fiz o enrolamento. Tem esse enrolamento bem feitinho aí, viu galera? Preste atenção. E aí usei aqui também um... Interruptor. É um liga e desliga. Tirado de fonte ATX. Não. Esse não é de fonte ATX não. Mentira. Esse aqui eu ganhei. Eu não sei de que que é não. E aqui eu tô usando um transistor. Esse aqui é o... É o 2N355. Certo? Preste atenção aí. Se você quiser comprar um desse aqui. Você compra. Ou então você compra daquele outro. Que é um preto. Que tem um preto também. Entendeu? Não vai funcionar se for só com esse não. Com outro também. Aqui um... Um trímpode. Era na verdade era pra ser um potenciômetro de 1K. Mas aí eu não achei outro projetozinho. Que eu ia tirar o meu potenciômetro. E na minha cidade não vende. Então eu coloquei esse... 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 E aí fugiu da memória. Esse trímpode aqui. De 10K. Eu regulei pra 1K. Certo? Aqui um capacitorzinho. Esse capacitor aqui. Ele é de 2200UF por 35 volts. Pode ser um de... 16 volts também. 16 volts. Pode ser também. Aqui um diodo. Esse diodo aqui tá ligado no positivo do capacitor. E vai ligado aqui no... No coletor. Nosso transistor. Esse aqui é um diodozinho. É um N4007. E... A... Bateria, né? A bateria de lítio aqui. Tem que ter a bateria. Então esse é o projetozinho. É simplesinho aqui, galera. A plaquinha. Um módulozinho. Aqui é o PT4056. Comprei 5 desse módulo. Mas arrebentei um aí sem querer, viu? Agora só tem o 4 funcionando. Tem esse aqui. Esse projeto aqui. Esse protótipo aqui. E tem o outro. Tá dentro daquela outra lumináriazinha ali, ó. Vem lá. Naquela luminária ali. E esse protótipo... Esse protótipo aqui eu deixei ele assim mesmo, assim. Em modo gambiarra pra vocês verem. Fazer algumas apresentações com ele. Né? Pra as pessoas aí... É... Entender melhor como é que funciona. Porque às vezes coloca dentro da caixinha e a pessoa não entende muito bem. Como é que é que funciona. Mas é isso aí. Aqui... Aqui... Se você observar outro detalhezinho. Coloquei esse... Esse alumíniozinho. Essa plaquinha. Porque... Ele aquece um pouco. Eu não quis deixar o aquecimento só na placa. Então eu coloquei alguma coisa pra esse... Essa temperatura ser transferida, né? Então... A solução que eu tive aqui uma ideia foi colocar esse... Alumínio aqui. E funcionou. Pelo jeito funcionou. Ficou bacana. Não ajudia tanto na plaquinha. Porque essas plaquinhas aqui ela aquece, pessoal. Entendeu? Pelo menos que no meu sistema ela aquece um pouco aqui. A outra minha eu arrebentei porque eu coloquei um... Um... Um carregador de 3A. E aí arrebentou mesmo. Não teve conversa não. Entendeu? Então ficou aí. Ficou bacaninha aí. Show de bola. Fiz aqui o... O tripézinho pedestalzinho aqui. Com um pedacinho de fio. Ficou bom. Ficou ruim não. Aí fixei tudo com cola quente. Então tá aí, ó. Aqui. Esse outro lado aqui pra vocês verem. O ladrãozinho de joule. Ficou bom. Eu tinha montado esse ladrão de joule. Eu já tinha montado ele usando uma pilha. E realmente... Ele funciona com bateria de lítio. Isso aqui funciona com bateria de lítio. E funciona com... Com pilha normal. Pilha normal. É de tal que eu até... Ó. Peguei aqui umas... Essas pilhas aqui. Tá vendo essas pilhas aqui, galera? Essa pilha aqui funciona também. Entendeu? Esse ladrão de joule aqui, ó. Eu botei, fiz o teste aqui. Porque eu já sabia, né? Porém, não gravei vídeo mostrando com essas pilhas aqui. Porque eu queria um negócio mais... Mais bacana. Olha só. Carregou. Tá vendo? Já desativou. Viu? Agora tá no azul. Pronto. Aqui eu já posso desligar o carregador. Então aqui, galera. Você pode usar também essas pilhas. Entendeu? Não vai ser... Essa aqui não vai ser recarregada por esse sistema aqui, galera. Preste atenção aí. Aqui é pra usar esse ladrão de joule. Não com o módulozinho. Com o PT. Que tem um vídeo aí. Que teve um rapaz que tava comentando lá. Pedindo pra mim fazer uns testes de tensão aqui em cima do capacitor. Acho que é o... Eu não lembro mais o nome dele. Ah, é... Lembrei. Eu tinha anotado um papel aqui. O nome do cidadão. Do amigo lá. Eu acho que ele é escrito no meu canal. Não sei. Não olhei. É o Trakpardal original. Ele comentou. Pediu pra mim fazer aqui o teste com o multímetro. Em cima do capacitor. Quanto era que tinha, né? Quanto é que tava vindo. Quanto é que tinha aqui no capacitor aqui. Então tá aí o teste. Eu já fiz aí, né? Eu acho que é isso aí o nome. É o... Trakpardal original. Eu não sei se foi ele. Mas... É muita coisa pra me resolver. É complicado. Correria também, né? Que no dia a dia fica... Meio que... É... Sem tempo, pessoal. Mas eu sempre tô aí respondendo aí. Os amigos aí que são inscritos. E quem não é inscrito. Tô sempre de olho aí no sistema. Das perguntas. Então ficou show de bola aí o projetozinho, galera. Aqui uma dica que eu vou dar pra vocês. Aqui... Vocês usam alguma coisa que seja flexível. Não usa pedaço de ferro, não. Porque não vai dobrar. Usa isso aqui, ó. Esses araminhos. Aqui é um fiozinho. Não é de cobre. Ele é um fiozinho. Meio que prateado. Mas tá aqui. Tá funcionando. Tá... Tá tudo okzinho aí. Aqui se eu quiser pintar esse... Negocinho aqui eu pinto, né? Essa... Fita isolante aqui eu pinto pra ficar mais bonitinho o projeto. Aqui, ó. Eu posso tirar aqui e mover... A fonte, ó. Aí já vai... Ó, desligou. Aí que eu já posso estar movendo também aqui, ó. O carregador, né? Pronto, aqui, ó. Essa fonte aqui ela é de 5 volts e 500 miliapéres. Essa plaquinha ela suporta até 1 a pé aí, né? Segundo o fabricante. Então ficou show. Isso aí, ó. Ficou show de bola. Deixa eu ligar aqui novamente pra vocês verem aí, ó. Tá vendo? É forte, o bichinho é forte. Ah, eu acho que eu não falei, né? Esses LED aqui... É daquelas lâmpadas de LED, pessoal. Eu reciclo e aproveito. Tem gente que vai perguntar, posso ligar mais de duas? Eu não fiz o teste. Mas se você colocar mais de duas, com certeza vai ter o consumo maior. Vai drenar mais aí da sua bateria, entendeu? Mas você pode colocar mais de duas. Entendeu? Não tem problema não. E outro detalhe, é que essa bateria de lítio aqui, galera. Deixa eu ver se eu pego uma aqui. É só. Essa bateria aqui, ela em si, ela não tem força. Nem sequer dá sinal. Se eu ligar aqui, ó. Nessa... Esse LEDzinho. Eu fiz o teste com um LED só, apenas um. E tentei acender com essa bateria e não funcionou. Nem sequer ela piscou. Não deu nem sinal de vida. Então, realmente, esses LEDzinho aqui só vai funcionar no sistema de ladrão de joule. Eu não sei com quantos volts aciona um LEDzinho desse, apenas um. Eu não sei. Não faço ideia. Caso os amigos aí perguntem, eu não vou saber responder. Então... Tá aí provado que esses LEDzinho não funcionam com 3.7 volts ou com 4. Porque eu peguei a bateria bem carregada e não funcionou. Então, com certeza aqui, ela funciona acima de 4. Porque com essa bateria carregada não funcionou. Ela estava com 4.2 e não deu certo. Entendeu? E aqui tem duas. Tem duas. Entenderam aí? São dois LEDzinho que tem ali, pessoal. Então é isso aí. Olha só. Tem essas células aqui. Deixa eu ver se eu pego mais. Olha só. Tem essas aqui que estão todas tão boas. Né? É isso aí. Esse meu projetozinho aqui, pessoal. Quando eu montei ele. Não foi para mim ligar ele. Não foi para mim usar em bateria de lítio. Era para mim usar nessas pilhas aqui, ó. Essa pilha lá é recarregável. Deixa eu ver aqui qual a tensão dela aqui. Ela é de 1.2, parece. É. Aqui, ó. É 1.2. 1 volt. Ela tem aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. Milinha-per-hora, né? 2.500 milinha-per-hora. Mas. Eu não sei, não. Não sei se essa numeração aqui, ela é verdadeira, não. Eu não sei. Mas é isso aí. Ela diz aqui. 2.500 milinha-per-hora. Então, ela tem uma corrente aqui. Ela tem corrente. Então, essas pilhas aqui são bem boas para você utilizar nesse projeto. Eu usei essa pilha aqui. Esse projeto aqui. Ela funcionou bacana. Então, se eu tirar essa bateria de lítio aqui e colocar essa pilha, ele vai funcionar muito bom. Vai funcionar. Entendeu? Eu já fiz o teste. Tem uns vídeos aí, meu, anterior, que eu uso essa pilha aqui. Ela passou... Eu não lembro, mas eu acho que ficou aí umas, sei lá, uma noite toda. Eu não lembro. Eu vou deixar no link. Eu vou deixar o link de um vídeo aqui na descrição desse vídeo para você assistir. Usando essa pilha aqui, ó. Certo? Esse daqui, pessoal. Esse ladrão de jaula aqui, ele já é uma revolução do primeiro que eu fiz usando essa pilha. E aí, eu só acrescentei aqui. Fui estudando mais o circuito, né? E aprimorei ele. E ele ficou bom. Mas no outro também dá para você usar. Tá usando essa bateria de lítio aqui, ó. Porque lá no primeiro vídeo eu não tinha. Eu acho que eu não tinha cilhado. Eu não lembro. Faz tempo já. E aí eu... Depois do tempo passado aí, né? Eu aprimorei mais aqui algumas coisas. Então tá aí, né? Aí eu aprimorei o quê? Aprimorei essas caixinhas aqui, ó. Essas sombrinhas. Montei... Ficha de papelão aí, ó. Aqui de boca tem 8 centímetros. E aqui tem 2,5. Certo? Caso vocês queiram montar. Aprimorei ele colocando mais esse módulozinho aqui, ó. Que faz o controle aqui da descarga da bateria. E ele faz o controle aqui. Faz o controle de carga. Para não deixar carregar demais. E faz o controle da descarga, né? São 2 circuitos que tem aqui, ó. Se você observar aqui, bem aqui, tem um circuito aqui, ó. Que faz o controle da carga. E aqui tem mais 2 circuitos. Porque tá com essa fita. Mas ele tem mais 2 circuitos aqui. Que faz o controle da descarga, certo? Então tá aí, galera. É um projetozinho bacana, né? É... O transformadorzinho aqui, talvez vocês vão ter dificuldade. Mas é simplesinho. Entendeu? Como eu falei para vocês aí, é apenas um metro de fio. Dois pedaços medindo um metro cada um. Não precisa ter esse módulo aqui. Entendeu? Para fazer esse ladrão de joule. Com o módulo ele fica 100%. Ele fica automático. Só isso. Entendeu? Ah, outro detalhe. Se eu quiser... Eu... Se eu quiser não. Eu vou montar... Talvez eu... Modifique esse projeto aqui, pessoal. Talvez eu... Eu estou com uma ideia aí. De comprar uns painéis solar. Uns mini painéis solar de 6 volts. Para eu fazer ele automático. Entendeu? Aqui eu vou... Fazer modificações aqui. Colocar... Usar transistor. Para chegar a noite. Automaticamente ele ligar sozinho. Ligar e desligar. Eu vou modificar ele. Então vocês ficam aí ligados aí no sistema. Que eu vou estar modificando. A demora é só eu comprar os painéis solar. Galera, o vídeo está ficando longo já. Aqui... Chegando aos 22 minutos. Eu vou finalizar esse vídeo. Certo? Eu espero que vocês aí tenham gostado do vídeo. O meu ladrãozinho de joule aqui. Luminário aqui. Sofisticadozinho aí. Então é isso aí, pessoal. Muito simplesinho. Eu ainda vou estar modificando mais esse ladrão de joule. Não vou ficar por aqui. Outro detalhe. Se... Vocês quiserem também. Você pode estar ligando aqui. Botando mais uma bateria de lítio em paralelo. Mais outra bateria. Entendeu? Você pode colocar assim, ó. Se ligar ele aqui, ó. Se ligar ele em paralelo. Se ligar ele aqui. Essa plaquinha aqui, ela vai carregar muito bem. As duas ligadas em paralelo. E você vai ter mais autonomia no seu projetozinho. Entenderam aí? É só você querer. Eu não vou botar aqui mais uma bateria porque não tem espaço. Mas... Quem sabe aí, né? Eu modificando aqui. Colocando em alguma coisa que tenha mais espaço. Eu coloco mais uma bateria aqui e ligar elas em paralelo. E é isso aí, galera. Quando eu comprar os painéis solar, eu vou... Estar fazendo aí essa modificação para vocês verem. Vai ficar show de bola aí. Liga e desliga. Sozinho. E o interruptor, né? Você vai ter que colocar. Lógico, né? Caso você queira desligar o que você quiser. Ele vai desligar. Você vai lá e desliga. Então aqui dá para você estudar. Fazer muita coisa legal. Com esse projeto aqui. Entendeu, pessoal? Então isso aí. Ficou, ó. Projetozinho show de bola. Pequeninho. Cabe na palma da minha mão aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou bacana. Bacana mesmo. Esse daqui eu me inspirei, galera. Me inspirei nesse aqui, ó. Nesse grandão ali. Tá vendo, ó? Me inspirei nele lá, ó. Então ficou top demais. Para finalizar o vídeo, eu vou ligar ele no quarto ali. Que está escuro para vocês verem. Pronto, aqui, pessoal. Cheguei aqui no local escuro. Deixa eu ligar ele aqui para vocês verem agora aí, ó. Liguei. E observe que clareia bacana. Tá vendo, ó? Aí, ó. Clareia muito. Tá vendo aí, ó? Olha lá. É bacana você fazer esse projetozinho aí. Uma falta de energia, né? Senão vai ficar no escuro. Totalmente no escuro. Deixa eu ver aqui se a câmera aqui... Focou. Pronto, focou. Aí, ó. Tá vendo aí? Ficou show de bola demais aí, ó. Aqui você coloca um... Você coloca um difusor aqui. E aí fica show. Fica melhor ainda. Entendeu? Aí, ó. Então é isso aí, ó. Tá vendo aí? Ficou topadão mesmo. Aí, ó. Tá vendo aí, ó. Então é isso aí. Eu vou desligar ele aqui. Ó. Capacitou tá um pouquinho com... Um pouco de energia, né? Amazenado. Vou ligar novamente. Aí. Ficou show. Vamos lá pra bancada pra finalizar, né? Pronto, pessoal. Voltei aqui pra bancada. Vou finalizar o vídeo por aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Abraço.